Olá, ouvintes da Rádio Cornélio, estamos aqui na BR-369 Trevo do Panorama, aqui próximo ao costa, onde uma colisão acabou acontecendo, vocês podem observar aqui, esse veículo com placa de Maringá acabou cruzando aqui, e aquela van que estava com seis passageiros aí da saúde acabou se chocando com esse veículo, graças a Deus nesse veículo aqui só estava um condutor, porque ficou totalmente, como podem observar, totalmente danificado o veículo aqui, essa parte do veículo ficou totalmente danificado, e apenas uma pessoa conduzida pela equipe do SAMU, Econorte também está no local, Polícia Rodoviária Federal, aqui no Trevo do Panorama, 6 pessoas naquela van da saúde do município de Bandeirantes, e esse veículo com placas de Maringá, com apenas o condutor, uma vítima encaminhada pelos socorristas do SAMU.